E aí pessoal, mais e mais jogabilidade, StarCraft 2 com o Tyrus no level 13. Agora estamos no mapa Miner Evacuation. Esse mapa assim, não é tão difícil, dá pra fazer tranquilamente. É simplesmente você proteger algumas naves de transporte pra tentar escapar. Nesse meio tempo vai vir vários inimigos pra tentar destruir essa nave. Então, aqui também tem algumas construções. Base em si inimiga não tem. São algumas construções merrecas que você consegue lidar. E o engraçado é que tem vezes que ele coloca 4 naves pra proteger, tem vezes que ele coloca 5. Então, isso acaba variando muito. Eu pensei que era por conta da dificuldade, mas não. De vez em quando é 4, de vez em quando é 5, então não dá pra saber. Então, nesse caso, tem que proteger 5 vezes. Então, o início é igual pra... Nessa jogabilidade é você fazer todas as construções possíveis pra destravar os personagens e os upgrades. O kit que sempre utilizo vai ser o mesmo. Não vou ficar mudando. Que pra mim, assim, o que deu certo é... E também nessa ordem, que é o Tyrus, a Magica, o Marauder, o Sirius e depois o Ghost, que é o Nux. Então, nesse... Eu já me acostumei também o teclado a utilizar. Nessa ordem. Aí se trocar e ferrou. Eu já não lembro qual especial kit é que usar, de cada personagem. Tá? E outra coisa também. Se você comprou um personagem, não dá pra cancelar. Você vai ficar a gameplay inteira com aquele personagem. Não tem como você cancelar. Então, pensa bem, né, qual o melhor pacote de heróis pra você se acostumar com eles. Pois uma vez que eles morrem, você tem que... Se eu não me engano, né... Você tem que comprar o personagem mesmo. Acredito eu, né? Não sei. Aí já vou mandar o Tyrus pra ir destruindo, assim, algumas estruturas inimigas. Enemigas. Nossa. Essa granada é muito da hora. Aí vai começar a vir vários infestados. Aí é bom você proteger a nave de transporte. Nesse meio tempo, vou fazendo aqui alguns upgrades. Ah, meu colega é o Alarak. Alarak, assim, também é forte. Então, acho que assim não vou ter tantas dificuldades. Não vou precisar ser babadinho em ninguém. Deixa eu fazer aqui alguns upgrades. E já temos aqui a nave de transporte. E vou aproveitar pra fazer três, né, pra ter assim, uma alta mobilidade. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Bom, já fiz segunda aqui, só falta fazer mais um terceiro aqui e já finalizo. Daí não preciso mais ficar me preocupando com as construções, aí depois eu só vou focar nos Upgrades. Ah, e outra coisa, já que eu tô no level 13, o valor dos Upgrades também meio que tem desconto, pois antigamente eu acho que você tinha que pagar 700, então agora você paga 600, então é menos mal dos Upgrades. Então, é muito bem-vindo isso aí, principalmente assim pra você que precisa fazer alguns Upgrades assim, de início. Então, é muito, muito bem-vindo. Se eu não me engano, eu acredito que eu ganhei Bomba Nuclear, né, do especial do Tyrus. Se eu não me engano, né, mas eu vou comentando conforme eu for lembrando dos Upgrades que teremos com o Tyrus. Aí deixa eu já aproveitar pra fazer aqui a minha base secundária. É bom já destruir algumas estruturas aqui. Aí, o próximo eu vou comprar o... Deixa eu juntar aqui mil. É, primeiro vamos focar aqui no centro de comando. Beleza. O próximo eu vou comprar o Marauder. Esse ataque de inimigo está no seu caminho, interceptando-o antes de chegar ao navio. O que é que precisa. Sad Fistão, Pronto. bad news. are you going? SCV ready. Aí decidi fazer o seguinte Eu já vou antecipando a construção de SVC por aqui E se outro centro de comando concluir Eu mando todos os SVC para a base secundária Então com isso você consegue economizar um tempo Tanto para a farm Então fica essa estratégia Eu vou colocar também algumas defesas Pois na parte norte do mapa Geralmente vai começar a vir vários infestados Cara, já abriu também a missão secundária Bom, já construiu, já mandei 3 SVC Então isso vai ajudar a economizar o meu tempo Eu vou mandar uns 2 também pra cá Eu vou colocar umas 3 estruturas de defesa Pronto Agora sim Bom, feito isso É, vou colocar pelo menos uns 4 aqui Mais um upgrade da médica Cara, acho que eu vou fazer a missão secundária Já que ninguém tá indo Aí naquela missão secundária vai ter uns 2 robôs Aí você vai ter que destruir eles Vou colocar só mais um Por desencar... É, mais um também Por desencargo de consenso Oh, sua médica burra Essa médica é muito burra Outro navio está sem tempo O seu piloto não tem escolha de lançar em breve Você não pode atingir os erradicadores Depois de que estarem na faculdade Correia se você quiser destruir eles Bom, já posso comprar o próximo herói Deixa eu comprar o Sirius Deixa eu comprar o Sirius Ó, meu colega ele soltou especial Esse navio está indo agora Do Alarak Que vem essa nave mãe Cara, esse especial também é muito da hora Aí também soltei aqui o meu especial Que é o especial do Holden É muito da hora Ah, deixa eu fazer aqui o transporte É, o Sirius ele demorou, então já era O primeiro convocado É o que o Sirius É o que o Sirius Nosos alunos estão sendo tratados Acho que vou avançar Já que meu colega está protegendo a nave Acho que vou avançar na base inimiga É, não sei o que é serius Não é um problema Ah, já acabou E vai ter algumas pequenas construções que não considero como se fosse base, pois é só algumas estruturas, então é bom você também fazer a limpa, assim o jogo fica mais interessante. Deixa eu comprar aqui o próximo herói, vai ser o Nux, que é o Ghost. Vamos utilizar a nave de transporte. Ih, beleza! Acho que vou aproveitar para fazer o Quest do Sapão. Enquanto ele ficar lá, eu vou destruir o Sapão, matar o Sapão, que é o Bright Granger. E nesse meio tempo eu vou fazendo aqui alguns upgrades. Então já que tá mais barato, então ficou bem mais fácil você upar o personagem. Aê! Muito fácil! Agora vamos ajudar aqui meu colega. Muito bem! Muito bem! Muito bem! E aí? Do nada apareceu dois híbridos. Do nada apareceu dois híbridos. O inimigo está fazendo um B-Lim para o navio. Não deixe-los retornar. As forças de Amon estão à base e aquele navio está sem defesa. Agora falta só mais dois. Vou aproveitar para destruir algumas construções inimigas que estão na parte direita superior. As forças de Amon estão sendo atingidos. Eu sou um almoço como qualquer armada. Eu estou atingindo. Eu sou um almoço. Eu sou um almoço. Eu sou um almoço. Espero que o Amon tenha gostado antes de destruir a nave de ataque. Você acabou salvando muitas vidas, comandante. Eu vou aproveitar para destruir algumas construções. Eu vou aproveitar para a nave de ataque. Eu vou aproveitar para o que é. O que está aqui para mim? Essa granada do Tyrus é mortal. Um homem vai fazer isso. Não perde o meu tempo. Nossos alunos estão em seu lugar. Você não pode perder o espírito. Nossos alunos estão sendo atacados. As forças podem ser atacados. Um homem tem que fazer isso. Nossos alunos estão sendo atacados. Você não pode perder o espírito. Você não pode perder o espírito. Vamos pegar um estúdio. Vamos pegar um estúdio. Nossos inimigos estão sendo atrasados. Estes inimigos mentais procuram a alma em minha casa. Agora só falta mais uma última nave para ser protegida. Já está vindo assim, Battlecrisle. Vamos, vamos, vamos. Acho que eu vou usar o nave de transporte. Vou cair bem em cima da minha base. Vou cair no planeta, estamos quase lá. Acho que ainda não preciso fazer coisas, acho que não desbloqueou. Vai desbloquear talvez no level 14, ou quando eu estou a masterizar o personagem. Você vai desbloquear seu poder para mim. Vamos lá, vamos. Vamos! Nós estamos atrasados. Agora vamos lá, vamos. O Nossos inimigos. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos lá. Até a última onda, então tá começando a ver uns inimigos um pouco mais fortes, mas depois que você tem todos os upgrades, você consegue segurar bem, então é basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal, valeu!